Aqui nós armazenaremos os insumos, as vacinas, porque inclusive temos medo da segurança dessa vacina. Então aqui nós teremos até segurança armada. Então nós teremos um container refrigerado, porque a vacina tem que ser mantida entre 2 e 8 graus. E a MSC cedeu para nós um container. Ele já é refrigerado, já é o suficiente para nós. E aí então daqui nós teremos 10 carros para distribuir para as nossas 31 policlínicas. Diariamente, não deixaremos grandes quantidades de vacina na policlínica. Temos toda a logística, temos todos já o estudo de quanto será utilizado em cada policlínica nossa diariamente. E isso será de distribuição diária. Todos os insumos já estão comprados por Santos. Nós já temos agulhas, seringas, Descarpac, que é aquele potinho que armazena as seringas utilizadas, gás e álcool. Santos, vocês devem saber, já fez um processo seletivo para a contratação de 179 profissionais, dentre eles 31 enfermeiros e 148 técnicos de enfermagem. A previsão para a primeira fase nossa é, são de 105 mil pessoas, 24 mil aproximadamente profissionais de saúde e 80 mil idosos até 60 anos. Claro que a gente vai começar na primeira fase, no dia 8 de fevereiro, com os idosos acima de 76 anos. A gente vai começar na primeira fase, no dia 8 de fevereiro, com os idosos acima de 76 anos.